E aí, Alison, o que você disse? Você está instalando no seu celular, certo família? Esse GTA aqui é do Alpha 200k, tá ligado? O crédito dele vai estar também na descrição do vídeo. E rapaziada, esse GTA aqui está super leve, tá ligado? Vai estar rodando em todos os celulares, todos os Android, beleza? Principalmente o Android 11, certo família? Então é isso aí, acompanha o vídeo até o final, que eu vou estar deixando um tutorialzinho também no final do vídeo de como passar pelo site, beleza? Então, só acompanha e tamo junto, hein família? Salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui, rapaziada. No vídeo de hoje então, já vamos pegar as risquinhas aqui, tá ligado? Naquele naipasto, já vamos arrastar aqui, ó, o dele de cima da tela pra baixo O PSOB e dá o 10 pra selecionar o mod, só clicar no meio da tela, certo rapaziada? Left vai pro esquerdo, right vai pro direito, certo? Bora vir aqui, ó, mudar de personagem A primeira skinzona braba que tem aqui nesse GTA, rapaziada Esse mano aqui, ó, todo de lá costada Ave Maria, fonezinho via Bluetooth da Shopee, né rapaziada? Tá ligado, fio? Tem aqui também, ó, skinzona da Sport Life, né rapaziada? Aqueles caras também PVP player que gostam de trocar uns tiros insano naquele jeito Também aqui tem outra skinzona aqui, ó O cara com um corta-vento ali, tá ligado? Da Nike, todo trajadinho Ave Maria, minha tropa E é isso, né fio? Tem outra skinzona aqui também, muito louca, tá ligado, fio? Da Nike, rapaziada Skinzona muito braba Cê é louco? E acabou as skins Vou ficar com esse mano aqui, ó De todo de lá costada Dá atenção no outfit do Pipe, véi, tchó? Ave Maria, o homem é como? Cara de mal naquele Pipe, ó Afermaria Tem uns carros aqui também, modificado Pega a visão, fio E é isso, hein Bora tá pegando aqui, rapaziada Alguma dessas motos, beleza? Bom, pra pegar as motos Só você vir aqui, ó E ver que o seletor Motorcicletas E na BF400 aqui, rapaziada Vai ter essa Honda De carburada, tá ligado? Do ano de 2010 Só o cano, né minha tropa? Naquele modelo Que você tá enxaveando na quebrada Natalzão tá aí E é isso, fio Tem aqui também a Pop 110, ó Muito louca Pra dar uns grauzinhos Tem as botinhas ali, ó Pra você não cair no grau Pan Cair no grau não, né? Só pra você não ficar escorregando, fio Aí, ó Tem outra aqui, ó A CBR600, tá ligado? Acho que é a 600 aqui, minha rapaziada Não sei te dizer Tá ligado? Mas eu acho que é a 600 Ó Tem mais aqui também a XJ6, né, fio? Na Pizza Boy não tem nada Com a device também, não Na Sanches vai ter Acho que essa Titão É uma fã, tá ligado? Daquele modelo mais antigo Entendeu? E também tem a Wi-Fi aqui, né, rapaziada? Que é aquele robôzão como? Dois escape de fundo Naquele jeito Sem retrovisor Tá chaveando aí no Natalzão, né, rapaziada? O Natalzão tá chegando Então os bodes tá aí, né, rapaziada? Ó Já tô quase ficando louco já no bagulho E é isso, ó Pra colocar aí na primeira pessoa Você Na primeira pessoa É só você colocar os dois dedos Na cabeça do personagem E arrastar pra fora dessa forma, rapaziada Tem Rua do Grau Cê é louco, fio, ó Rua do Grau Também tem um bailão ali, ó Funcionando naquele jeitão E é isso, hein? É, ó Toma Ah, será que tem rouco, rapaziada? Deixa eu testar aqui Ó, tem rouco, hein? Pega a visão Ó Chama, fio Acho que você não vai tá nem escutando não Tá ligado? Porque grava pouquinho, ó Mais chama Ó Cê é louco Aqui tem logo um Tem logo uma oficina, né, rapaziada? Mas você pode tá ativando aí o modo O modo post Festa no play, ó Bora ficar bebão então aqui, ó Naquele pique Pega Olha Vou até salvar esse mod, tropinha Eita Moda casual de luxo Tô chique Confortável Afemaria Esquisada, né, rapaziada? Pra agradar o paladar da realeza Eita, o bichão ficou como? Brasadão, hein? Pai tá como? Ó Botou na mente Hum, pivete Esse é do bom, ó Ó Fê Maria Minha tropa Cê é louco, fio Pai vai ficar como? Ah Fê Maria O bagulho tá como, pivete? Tá insanamente insano E o mano não para de fumar não, minha tropa Ó Aí, rapaziada Bora trocar aqui, tá ligado? Esse bagulho Cadê, mano? Bora vir aqui em todos os códigos, tá ligado? Você vai vir aqui, rapaziada, ó Em viagem no tempo Tá ligado? E vai clicando aí, ó Até mudar o clima Pra ficar favorável naquele jeito, né, fio? Vou tá deixando desse jeitinho aqui, ó Porque já tava escurecendo, né, tropa? Vamos pião aqui, ó Com outra moto Bora com essa aqui, tropa Bora de pião com a A roneteira, né, fio? Rapaziada Eu não sei se vai ter alguma outra coisa, tá ligado? No GTA Que eu não vi E eu fiquei bêbado, rapaziada Ó, a câmera tá mexendo Se liga Deixa eu ver se vocês vão perceber Aí, ó Eu acho que eu fiquei bêbado, rapaziada Ou fiquei embrasadão Fumando Não sei Cê é louco, tropa Só sei que o bagulho ficou insano agora, hein Cê é louco O bichão tá balançando pra lá e pra cá Naquele jeito Vamos de pop 100 já naquele jeitão, né, tropa? Ó, tem... Ah, não tem ronco na pop 100 Ah, tem, sim Tem ronco na pop 100 Todas as motos tem ronco, né, rapaziada Chama Afemaria, tropinha Cê é louco O GTA tá como? Insanamente insano Toma Ó Eita, barbeiro no mundo também, né, tropa? Já vamos descer aqui Já vamos pegar a próxima moto Pra o vídeo não ficar tão longo, tá ligado? Já vamos de rolê de 600R, né, rapaziada? CBR-izada Toma CBR-zona aqui, ó Pra dar dano naquela esticadinha na avenidona Pan Chama, ó, filho Ó Puxou no grau, raspou Já foi Dominou, tropa, ó Botou pra dormir Cortão Cê é louco, filho Dormiu, tropa Dorme, filho Pé no chão Tá ligado, né, filho Dominei Vou encostar ela aqui já Naquele jeito, né E tá ligado Já vamos pra próxima moto aqui Que é a XJ6, né, rapaziada? Não sei se eu dei um rolê com ela Ah, eu vou dar um rolê aqui, né, filho Ó Eu acho que já passou a brisa já, rapaziada Do personagem, mano O bichão tava Balançando pra lá e pra cá, ó Aí, ó Chama Já vou entrar aqui no bequinho já, né, filho Que a cara da moto tá como? A cara do desacato Passou o voadão aqui, ó Chama Ih, tá quase batido ali, tropa Já vamos descer aqui também Tá ligado? Já vamos pegar aqui, ó Próxima motinha, pan Pra tá subindo esse escadão aqui Naquele modelo Tá ligado, minha família Rapaziada, GTAzão aí O bichão tá brabo, tá ligado? Cê é louco Se eu fosse vocês ia correndo baixar Porque o bagulho tá muito louco, tropa Cês podem tá vendo aí, ó Tô jogando nenhuma boa Não crashou até agora Cê é louco, família Quando o GTA crash eu falo, mano O GTA é uma crashada, pan Tá ligado? Mas esse aqui não deu não, filho Eu tô barbeiro pra caramba, mano Chama Eita, filho Tô errando rude mais que a pega Toma Tô pior Tô errando mais rude do que lá no Free Fire, tropa Ó Chama, filho Ó Subiu aqui voadão naquele pique, pan Toma E já joga ela também pro lado aí, ó Toma, filho Já vamos ver aqui os carros aqui no meio da rua mesmo Naquele pique Naquele pique não Naquele picão Não Naquele pique mesmo que tá ligado, né, troca Que cê é louco, mano Ó Já vamos aqui passando pro ladinho aqui naquele jeito Eu acho que vai ter poucos carros aí modificados Tá ligado, rapaziada? Mas Os carros que contém aí é carro-chave, filho Ó Pega a visão deles E como, minha tropinha? Já temos aqui, ó Com esse carrão bravo Eu já vou como Até ia dar uma freadinha aqui Pra colocar no começo do vídeo, né, tropa, ó Dando aquela freadinha de pan Carrão como? Lotado de som, ó Cê é louco Chama, pivete Tá ligado, rapaziada? Vou finalizar o vídeozão por aqui, rapaziada Acho que o vídeo já tem uns 10 minutos Mais ou menos, tá ligado? Se não tiver Tá de boa Mesmo assim, tá ligado? Baixa o GTA O GTA tá da hora Deixa o likezão, rapaziada Tamo junto Até uma próxima Valeu, falou Aí, rapaziada Pra baixar o GTA é fácil Dá pra você entrar aqui na tela, tá ligado? Espero esse anúncio carregar aí, ó Tá ligado? São 10 segundinhos que você vai ter que esperar, ó Vem rapidão Daí você vai clicar aqui, ó Em fechar Beleza? Desce a tela aqui até o final, rapaziada Vem aqui instalar o jogo Clica Clica Aí após clicar, rapaziada Você vai descer aqui a tela novamente, tá ligado? E aqui é onde que vai estar tudo o download do jogo Vai ter aqui a APK normal O Android 7.0 até o 10 E também vai ter aqui o APK pra Android 11, tá ligado? E todas as datas Aí quando carregar, rapaziada Você clica aqui, ó No link, tá ligado? Desce a tela até o final novamente Clica aqui para prosseguir Nesse botão azul maior Aí você vai estar aguardando 10 segundos aí, beleza? Aí você clica aqui em obter link de cima Volta Clica duas vezes no obter link de cima Daí você vai ter essa onda load Pronto pra você baixar, certo? Baixe o GTA que o GTA tá da hora Valeu, fui!